O Festival de Cinema de Berlim fica marcado por uma ausência do realizador iraniano Jafar Panihi, que cumpre uma pena de prisão de seis anos no país de origem. O anúncio do grande vencedor da edição 61 do festival chegou no final da competição e distinguiu o cinema iraniano. O urso de ouro foi para o filme Nader e Simi, um drama familiar com uma intriga judicial. O filme é um relato de um casamento em crise? Uma família é confrontada com a diferença entre a classe média de intelectuais e os mais pobres, para quem as crianças religiosas e a honra tendem a ser mais importantes. Hashar Farhaid. Não se esqueceu do compatriote no momento de receber o prémio. É muito importante salientar que mesmo em tempos difíceis se pode fazer bons filmes. A nossa felicidade é contida, já que Jafar Panihi não pode estar aqui entre os membros do júri. O urso de prata do grande prémio do júri foi para o cavalo de Turim do realizador húngaro Belatar. Um épico a preto e branco que retrata a vida de um agricultor e de uma filha que tentam sobreviver numa zona rural isolada. Um filme de que se gosta ou se detesta com o qual Tarra anunciou encerrar a carreira. A crítica divide-se entre imagens fortes e poucos diálogos num dos mais impressionantes filmes desta edição. O urso de prata para melhor realizador foi entregue ao alemão Ulrich Köhler com o filme A Doença do Sono. Esta é uma obra que retrata o trabalho dos voluntários em África. Eu vi coisas muito estranhas lá fora. Você não vai me dizer que você acredita em uma termos rosa. Você é mais forte que eu. Eu trabalho no desenvolvimento. Eu sou bem obrigado a acreditar em uma termos rosa. Esta flor vai me perder. O urso de prata de melhor contribuição artística foi para Você é que estarão na câmara e Bárbara Henriquez em indignação de produção no filme El Prémio de Paula Markovic. Vamos outra vez. Um, dois, três. Não importa, senhorita. Não, por quê? Mas se elas sabem. Elas sabem. O que acontece é que... Vai. O prémio Alfred Bauer, que presta tributo à inovação, foi para o realizador alemão Andrés Feijel, pelo filme Se Não Formos Nós, Quem? O drama conta a história das relações do autor alemão Grunden Essling, que mais tarde se tornou num dos distintos membros do grupo de ala terrorista da fação do Exército Vermelho. Tempo ainda para Joshua Markovic garantir o prémio de melhor argumento com perdão de sangue, uma história sobre dois adolescentes apanhados num feudo de sangue rodado na Albânia.